Pensamentos sanitários e higiênicos. Existe o futebol. E o futebol tem esse nome porque significa o quê? Fute de pé, bol de bola. Pé na bola. Existe o handball, que é hand de mão e bola de bola. Não sei se a pronúncia está certa. Estou tentando fazer uma pronúncia como imagino que seja. Porque eu não falo americanês. Não fui alfabetizado americanês. Sou brasileiro, falo brasileirense. Que é o derivado do português de Portugal. Que a gente chama de português porque a gente é assim mesmo. Eles roubaram o nosso pau para o Brasil. Roubaram o nosso ouro, nossa tanta coisa. A gente rouba a linguagem deles para dar o troco. Mas enfim. Eu estava pensando aqui que por essa lógica do futebol. Ser pé na bola. Do handball, ser bola na mão e tal. Tem o surf. E o surf é o quê? É a prancha, que é a prancha é board. Board, não sei como pronunciei direito. E pé. Porque o pé fica em cima da prancha. Então deveria ser footboard. Não deveria ser chamado surf. Deveria ser chamado footboard. Fica mais bonito até do que surf. Né? Ou não. Mesma coisa. Ou não faz a menor diferença também como rotularem. Porque é só o rótulo. Simplesmente o rótulo para definir alguma coisa. Para que você vá falar para uma conversa. Ou eu pratico tal esporte. Tal assim. É mais fácil falar. Eu pratico surf do que eu falar. Do que falar. Ah, eu pratico esporte que eu pego uma prancha. Coloco a prancha sobre as ondas dentro do mar. E fico em pé em cima da prancha. E desço pelas ondas. Deixo as ondas levarem. Enquanto eu fico me equilibrando em cima daquela prancha. E aí também faço umas manobras com aquela prancha lá. Pego a prancha. Jogo ela para um lado. Jogo ela para o outro. E vou. E chacachurá. Tudo. Essas paradas. Tá ligado? Então é muito mais fácil você falar um nome. Surf. Pratico surf. Do que você falar. Eu pratico esporte que eu pego a prancha. Que eu fico em pé em cima da prancha. Descendo pelas ondas. Enquanto as ondas vêm. Só que para poder subir na onda. Tem que ir por trás da onda. E dar a volta. Pelo achar a entrada ali no mar. Que tem o nome que eu esqueci. E aí entra por aí. E dá a volta pela onda. Vai remando com o braço. Para poder pegar a onda. E você chega em cima da onda. E aí você. Em certo momento. Você está deitado na prancha. E você fica em pé. Então é muito mais fácil. Por isso que existem os rótulos. Rótulos só existem para isso. Não é para usar o rótulo. Como régua. Para medir. Se a pessoa tem capacidade intelectual ou não. Se a pessoa é melhor que alguém ou não. Se a pessoa tem uma alma ou não. Se a alma da pessoa é boa ou não. Se ela tem essas paradas todas. Porque isso daí é o que? Querer julgar. Querer se impor. Querer ser ditador. Querer impor que o mundo tem que ser como você quer. E não como o mundo é. Simplesmente isso.